Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo essa maravilha de bolo com recheio de brigadeiro ouro branco. Olha só essa fatia, gente, é super fácil de fazer e delicioso. Vem comigo então, vamos lá? Vamos preparar então o nosso recheio, que é super fácil, um brigadeiro aí de ouro branco. Nós vamos precisar duas caixinhas ou latinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, o leite condensado é de 395 gramas cada e o creme de leite de 200 gramas. Pode usar o de caixinha, pode usar o de latinha, pode usar o de sua preferência. 200 gramas de chocolate branco, no recheio sempre uso chocolate nobre, porque as coberturas fracionadas tem um teor muito alto de gordura e quando junta aí leite condensado e creme de leite fica gordura em demasia, não é mesmo? E 100 gramas de amendoim torrado e moído. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, eu compro ele pronto assim, mas se você comprar o amendoim normal, torrado e moído em casa, também pode usar aquele, fica a seu critério. Se você quiser trocar por paçoquinha, fica maravilhoso também. E sete bombons ouro branco, esse bombom a gente vai usar só depois que esse creme primeiro aqui estiver bem frio, tá? Então eu deixo ele separado e eu vou usar só daqui muitas horas, até que esse recheio aqui fique super frio. Vou misturar todos os ingredientes na panela, misturar bem e levar ao fogo alto. Mas se você preferir fazer no baixinho, com mais paciência, pode fazer também. É importante sempre mexer com a espátula de preferência de silicone, panela mais grossa, mexer no fundo e nas laterais sem parar, tá? O tempo todo tem que ficar mexendo. E eu vou mostrar o processo pra vocês e vou mostrar o ponto correto aí do nosso recheio também. E esse aqui é o nosso ponto. Ele já tá mais grossinho, o chocolate derreteu por completo, faz essa borbulha bem forte e começa aqui, ó, a soltar, né? Você vê na lateral da panela que tá começando a desgrudar. Então aqui a gente desliga o fogo, deixa esfriar bem. Eu gosto de deixar esfriar normalmente fora da geladeira, mas pode colocar na geladeira também, quando for usar no bolo, né? Só quando for usar em bombons, daí tem que deixar fora da geladeira sim. Então eu vou colocar na vasilha, fechar bem e quando tiver bem frio, eu volto, acrescento os bombons e a gente já vai montar o bolo daí. Nosso creminho aqui já esfriou. Eu sempre coloco o plástico em cima do creme, tá, pessoal? Já piquei aqui meus bombons, sete unidades e vou misturar. Eu pico eles bem grandinho mesmo, porque eu gosto que fiquem os pedaços, né? Mas você pode picar bem pequenininho, se preferir. Aí mistura bem, ele fica bem firme. Eu gosto de trabalhar assim, com o recheio bem firme, pra ficar no bolo um recheio aí bem firminho, né? Não gosto quando fica muito mole, que corre aquele risco de passar fora no calor, né? Então eu sempre gosto de trabalhar assim, com o recheio bem firme. Mas claro, você pode tá fazendo aí mais molinho, se você preferir. Se quiser usar no bolo de pote, também pode fazer bem mais molinho daí. Assim ele fica bem cremoso, mas bem consistente aí, pra não tá dando nenhum B.O., né? Porque a coisa mais chata do mundo é quando a gente faz um bolo todo no capricho, daí quando tá terminado aquele recheio, começa a vazar fora, né? Então eu sempre faço aí os recheios bem firme, por causa disso. Mas é firme, mas ele é bem cremoso, ó. É muito gostoso de comer esse recheio aqui. Recheio pronto, vamos montar. Eu vou montar na forma, mas eu vou montar na forma só, pra ficar retinho. Porque eu vou fazer uma camada só de recheio, tá? Quando eu faço uma camada só de recheio, às vezes eu monto ela na forma, mas na maioria das vezes eu já monto aí na embalagem da entrega, tá? Vou tá utilizando aí o pão de ló branco, que eu já ensinei aqui no canal, e vou deixar o link na descrição, se você quiser conferir a minha receita. Mas você pode tá usando a receita que você tá acostumado aí. Vou montar dentro da forma que eu assei mesmo. É a forma 20 por 10. Essa forma é lá da Rafiza Formas, tá bom? Pra molhar, vou tá utilizando uma caldinha de leite condensado. Eu coloco mais ou menos um terço de leite condensado, completo com água, misturo bem, e a nossa caldinha já está pronta. Bem simples. Como eu já falei em outros vídeos, eu não coloco mais o plastiquinho. Essa forma eu acabei de desenformar o meu bolo, tá? Então, eu não vou nem lavar, porque é dessa massa mesmo. Coloco aí direto na forma, então, sem o saquinho, uma massa. Molho. Eu deixei esses discos hoje bem grossos, então, vou molhar bem bastante. Quando eu faço mais camadas de encheio, daí eu também corto os discos de massa mais fininhos. Esses são só dois discos e bastante recheio, daí eu deixei bem grossinho, né? Pra não ficar tão pouca massa também, senão não dá, né? E agora eu vou colocar todo o recheio que a gente preparou aqui nessa camada. Vou pegar uma colher pra me auxiliar. Que toda vez eu esqueço de separar essa colher pra me ajudar aqui na hora do recheio. Fica super recheado, tá, gente? Se vocês, por exemplo, têm costume de fazer uma camada mais fininha de recheio, vocês podem estar fazendo com duas camadas aqui, que dá bem certinho. Mas eu gosto sempre de fazer aquela camada super generosa, então, eu coloco tudo aqui mesmo. Eu ia deixar um pouquinho pra mim comer, mas não vou deixar, não. Porque senão não dá, né? A gente fica fugindo da dieta toda hora, comendo essas delícias. Gente, é triste, não é fácil não. Quando a gente faz essas coisas gostosas, fica difícil resistir. E esse creme aqui é muito gostoso, é muito mega, assim. O bombom, ele vai murchar, tá, gente? Hoje ele vai se manter, mas amanhã ele já vai ter molho. Murchado, mas o sabor que fica é bem gostoso. Então, vale a pena mesmo tendo aí murchado a casquinha do bombom, né? Aquele wafer que tem. Porque o recheio, ele tem a umidade dele, né? O leite condensado, não tem como, então, o bombom se manter crocante por muito tempo, não. Mas nesse caso aqui eu tô fazendo hoje, pra hoje mesmo. Então, hoje ele ainda se mantém. Às vezes até no segundo dia, mas geralmente só no primeiro dia mesmo que ele mantém aquela crocância dos bombons. Depois ele fica murchinho, mas o sabor é maravilhoso e vale bem a pena. Aí eu venho com o meu outro disco de massa, como falei pra vocês. Vou colocar só uma camada de recheio, mas olha só, quase encheu a minha forma com uma camada de recheio. Porque é realmente recheio generoso. Quase todos os meus bolos são assim. Mas como eu falei, quando são duas camadas de recheio, daí já fica um pouquinho mais fina a massa. E também um pouquinho mais fina aí, depende também do quilo do bolo. Vou levar na geladeira, mas eu vou levar bem pouquinho tempo mesmo. Vou levar aí uma hora, duas horas. Só pra ele ficar retinho, mas se você preferir, pode estar deixando aí de seis a oito horas. Pra levar na geladeira, então, eu sempre coloco um plastiquinho aqui na parte de cima pra fechar, tá bom? Deixei, então, um pouquinho lá na minha geladeira, como eu falei pra vocês. Era só pra deixar mais retinho, né? Mas ele não precisava de ficar muito tempo, né? Não precisa de estrutura, que é uma camada só de recheio. Vocês estão vendo que eu passo a faca na lateral, sempre encostando bem lá no fundo da panela. Não tenha medo, não. Porque se não encostar, se fazer só aqui na parte de cima, não vai sair, a parte de baixo vai grudar na forma, né? E vai quebrar todo o bolo. Então, eu passo sempre umas duas, três vezes, só por garantia, até o fundo da forma e em toda a lateral. E aí, eu vou desenformar, vou estar utilizando aqui o meu banquinho pra bolo. Esse banquinho é lá da Rafis, olha só. É de MDE, é maravilhoso. Esse daqui, ele é de 30 ou 35 centímetros, se eu não me engano. Tem vários tamanhos lá, tem pra todos os tamanhos de bolo lá no site. Você pode estar adquirindo, o site é www.rafisaformas.com 5% de desconto, você pode estar ganhando. É só digitar lá, chocolate alegria no cupom desconto, aí ganha 5%. Então, a forma tá lá, os banquinhos, os bicos que a gente vai utilizar. Também tem lá os sacos de confeitar, os postos pra decoração, o borrifador. Tem embalagens, tem corantes, tem uma infinidade de produtos pra confeitaria lá no site. Então, vale a pena, porque a gente faz as compras tudo de uma vez só, né? Pra pagar um frete só. E é muito bom, os produtos são de qualidade e o atendimento é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como ficou aí a camada de recheio bem de pertinho. Olha só. Sai perfeitinho. E ficou uma camada super generosa aí, olha só que delícia, gente. Coloquei também na minha bailarina. Eu sempre coloco um paninho embaixo da bandeja pra não resbalar, tá? Porque quando eu esqueço, quando eu vejo o bolo tá resbalando. Então, sempre coloca um paninho embaixo da bandeja, em cima da bailarina. Eu vou fazer uma decoração bem simples. Vou passar uma camada super fininha aqui na lateral, que depois eu vou trabalhar com o bico de confeitar. Então, eu vou passar só mesmo pra selar o nosso bolo. Fechar aí todos os farelinhos, né? E na parte de cima também. Na parte de cima, eu já vou passar uma camada um pouco mais generosa. Que daí eu não vou passar, trabalhar tanto com o bico de confeitar. Eu vou trabalhar mais aí com os bombons na parte de cima. Por isso, eu já vou colocar aí agora uma camada mais generosa. Aqui na lateral, camada fininha. Depois a gente coloca o bico de confeitar e já vai dar bastante o chantilly, né? O chantilly eu ainda apanho, por isso que eu nunca fiz um vídeo explicando certinho o procedimento de bater o chantilly. Mas eu tô aprendendo. Uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês é bater sempre na velocidade média, no máximo, tá, gente? Eu tinha costume de sempre estar com pressa, querer bater rapidinho e não dava ponto. Dá ponto, quer dizer, dá ponto, mas ele fica todo poroso, né? Fica estranho em si. E eu bato com um pouquinho de leite condensado. Eu não gosto de fazer o chantilly, eu não gosto de colocar. Se o cliente pede, eu faço. Em uma ou outra receita, eu faço também. Mas eu não sou muito fã de usar o chantilly, porque eu acho que depois que a gente coloca o leite em pó, o chantilly não cresce, tá? Então, acaba saindo muito caro, porque além de a gente colocar o leite em pó, também ele não rende. Pelo menos todas as vezes que eu fiz, não teve jeito, não subiu. Tanto que quando eu faço recheio, por exemplo, de iogurte, né, também vai leite em pó no recheio, o chantilly, e ele não cresce. Ele fica firme, mas ele fica do mesmo tamanho, assim, né? Normalmente, quando a gente bate, eu uso o da Norcalo aqui, e daí ele rende três, é pra render quatro vezes, né? Mas eu acho que ele rende no máximo três, que daí ele fica bem firminho. E quando a gente coloca o leite em pó, eu acho que ele não rende nem um e meio. Pelo menos das vezes que eu fiz, né? Não sei se tem um jeitinho diferente de fazer, não descobri aí. Então, eu bato só com um pouquinho de leite condensado. Mas não muito. Por exemplo, eu coloco em média aí 300, 400 ml de chantilly, é o máximo que eu bato. Eu não bato um monte de uma vez. E jogo, assim, um fio de leite condensado cada vez. Pra dar uma sedosidade. Essa palavra não existe, né? Mas pra ficar aí sedoso o nosso chantilly. Na hora de bater. E daí, depois, eu guardo na geladeira. Se precisar, depois eu coloco mais leite condensado, né? E mexo com a espátula pra ficar aí o ponto bom de trabalhar com o dito de confeitar. Mas sobre o chantilly, então, como eu falei pra vocês, como eu não tenho tanta experiência, eu prefiro ainda não passar pra vocês, fazer um vídeo só sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso quando eu realmente tiver bem aí 100% nessa área. Daí, eu passo pra vocês também. Não adianta eu passar uma coisa que também não é certa ainda, no caso, né? Se não, eu dou uma dica pra vocês aqui. Depois eu vou fazer diferente de novo. Porque eu não sou tão boa, né? Que já tá bom. Porque a gente vai trabalhar agora com o bico de confeitar. Eu vou estar trabalhando com o 402. Gente, eu vi agora que tá desfocado. Tomara que não tenha desfocado tudo. Infelizmente, tinha desfocado aí quase toda a outra parte, mas a gente só passou realmente uma camadinha de chantilly bem ralinha aqui, né? E como eu não tava prestando atenção na câmera, não vi que tinha desfocado. Agora, nós vamos trabalhar a lateral toda com o bico 402. Eu fiz um bolinho assim no fim de semana e eu achei que ficou super delicado. Em vez de trabalhar com ele pra cima, a gente vai trabalhar na lateral. Movimento zigue-zague. O 402 é aquele bico babadinho, né? Que tem aquele sorrisinho. Então, o sorrisinho virado pro bolo. E a gente faz movimentos de zigue-zague. Sobe e desce, encostando lá no nosso bolo. A primeira vai encostar no bolo e na bandeja, né? E depois vai encostar aí no bolo e na que a gente acabou de fazer. E a gente vai fazer isso, então, em toda a volta do nosso bolo. O tamanho do babado vai depender do tamanho que você movimentar. Se você fizer, tipo, bem grandona, que você faz uma só no bolo, né? Mas eu vou fazer bem pequenininho, que eu quero fazer duas ou três aqui nesse bolo, né? Que não é muito alto. E daí fica bem delicadinho, ó. Então, sobe e desce, encosta na bandeja e encosta no bolo. E daí fica essa delicadeza. Onde parou, começa de novo. Mexe sempre pra cima e pra baixo. Tenta fazer o mesmo movimento sempre, né? Eu não consigo. Então, nunca fica bem igualzinho. Mas a gente tenta, né? Pra ficar parecido. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses trabalhos, ficava um grandão e um pequenininho. Então, já melhorou um pouquinho, né? E assim a gente vai melhorando. Tudo, tudo que a gente faz na vida leva prática. Mas na confeitaria principalmente, né? Praticar bastante é o melhor jeito. Limpei o meu bico e vou fazer, então, mais um aqui, ó. Então, encostando no que a gente acabou de fazer. Encostando no bolo. E eu vou fazer isso, então, em toda a lateral do meu bolo aqui. Já volto com vocês. E na parte de cima também a gente vai fazer um... Vocês viram que eu fiz um na quina, né? E daí mais um aqui no meio. Antes de colocar os bombons. Eu tava atrás da câmera, né? Mas atrapalhei ali, ó. E aí no meio eu vou cortar bombons. Esse mesmo bombom ouro branco. E daí já vai finalizar o nosso bolo. Um bombom inteiro lá no meio. Cortei os bombons aqui ao meio também pra colocar em toda a volta. E aí E aí Na frente, aqui, eu também vou colocar uns pedacinhos do bombom. Estou vendo como fica melhor, mas não ficou como eu imaginei. Vou colocar só assim os três pedacinhos e já dá bom, né? Vou colocar umas pérolas e um pouco de brilho para deixar ainda mais luxuoso o nosso bolo, né? Brilho pó. Já vou falar o nome do pó que eu estou usando, tá? Esse borrifador, lá da rápida forma também. Vai pouquinho pó, tá gente? A gente borrifa várias vezes, mas não vai muito pó para colocar. Deixa eu até colocar um pouquinho, mas já mostro para vocês. É o cristal. Eu tinha bem pouquinho aqui no meu potinho do borrifador. Esse daqui, ó. Coloquei bastante, esse é bastante. Mas, gente, eu já fiz uns 10 bolos assim, ó, que eu coloco bastante, porque eu amei esse cristal. E eu ainda tenho meio potinho, então não precisa se preocupar. Porque esses potinhos estão caros. Não, aí é quase 10 reais um potinho. Mas dá para você fazer aí muitos bolos, né? Opa, exagerei ali. É que a hora que a gente enche o potinho, né? Não enche? Não enche no caso, né? Coloca um pouco. Mas daí vem tudo de uma vez. Mas fica muito lindo. Eu amo esse defeito. Esse cristal aqui é o perfeito. Eu sempre comprava de outras cores, né? E daí eu não gostava tanto. Ou até o pó cintilante, né? Que é diferente o efeito também. E daí, quando eu comprei esse cristal aqui, eu apaixonei. Então, eu estou colocando em todos os bolos, gente. Nem liguem se vocês vão... Se vocês verem muitos bolos eu usando ele, tá? É porque eu amei esse cristal mesmo. Vou colocar só algumas perolinhas aqui na parte do babadinho de cima aqui, ó. E daí já vai estar finalizado. Eu vou deixar ele um pouco na geladeira porque eu tenho que ir buscar minha filha na escola agora. Mas depois eu vou cortar uma fatia. Eu vou mostrar pra vocês uma fatia aí desse bolo maravilhoso, tá bom? E olha aí o nosso bolinho finalizado. Esse bolo, ele pesa 2 kg, tá? O preço de venda precisa calcular com base no seu custo. Validade na geladeira de 5 dias se for em embalagem fechada. Se for em embalagem aberta, tem que consumir aí no mesmo dia, no máximo no segundo dia. Vou cortar uma fatia pra vocês verem aqui por dentro como ficou. Maravilhoso! Esse sabor é super gostoso. Não fica enjoativo, doce demais. Fica aí no ponto, né? Fica doce com certeza, mas se você já viu a minha receita da massa, você sabe que a massa já não é muito doce, né? Então, o recheio também é doce, mas não é aquela coisa que não dá pra comer de tão doce. Então, fica simplesmente divina essa combinação. Vamos ver aqui nossa fatia sem destruir tudo, né? Olha só, gente! Que maravilha de camada de recheio! Vou virar aqui do outro lado pra ver se a luz fica melhor. É que já tá anoitecendo, né? Não temos horário de verão, então já não tá tão claro aqui fora também não. Mas lá na cozinha tava mais escuro ainda, então eu vim gravar aqui no quintal pra aproveitar a luz do sol, que já tá indo embora. E era isso que eu tinha pra hoje, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que façam aí também um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!